Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente no consultório para conversar com você que de repente continua com dúvidas. Não sei se você já me conhece, meu nome é Douglas Lima, sou especialista em implantes dentais. Eu estou aqui no meu consultório, como sempre, pelo menos uma vez por semana eu gravo alguns vídeos, alguns ou um vídeo para esclarecer dúvidas que surgem por aqui no ambiente do consultório ou até mesmo nas redes sociais eu vejo as pessoas conversarem, explicarem, tentarem explicar umas às outras e essa dúvida realmente continua e as pessoas cada vez mais confusas. Então estou aqui para tratar de um assunto hoje. Vamos conversar sobre implantes ou pontifixa. O que você acha melhor? Pegou? Muito bem. Então, como de costume, eu gosto bastante de falar com uma tela um pouco diferente, como você vê a tela um pouco diferente, ela tem uma ilustração, um fundo, é para chamar atenção mesmo, que à medida que nós vamos conversando, vamos falando, muitas vezes as pessoas começam a assistir o vídeo e não prestam atenção, mas o que esse cara está falando aí mesmo? Aí você vê que aqui do lado você tem o título, o tema, está bem claro, ele fica o tempo todo ali, mas nós vamos mudar de tela daqui a pouco e vou mostrar para você três vídeos hoje, três vídeos para você entender de vez o que é a ponte fixa sobre dentes, o que é a prótese fixa ou ponte fixa sobre implantes. Mas realmente há essa dúvida? Existe muita dúvida, na verdade existe tanta dúvida que as pessoas quando começam a fazer os seus tratamentos, olha, é tão comum isso, eu recebo muitas mensagens até pelo canal mesmo, no YouTube, não sei se você está me vendo aí pelo YouTube, de repente você está me vendo no YouTube ou você está vendo uma página já, uma página preparada somente para você que está me seguindo, ou está no WhatsApp, ou está nos e-mails, enfim, mas enfim, saiba que essa dúvida, ela é comum. E o que acontece? As pessoas começam os tratamentos, no meio do tratamento descobre que não era aquilo que ela queria, está acontecendo ali, o tratamento está indo, de repente ela descobre, peraí doutor, mas não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu pedi, não era isso. Aí o profissional desconcertado tem que voltar lá no começo do planejamento, rever aquilo, e ele vê que não, ele realmente planejou correto, mas o paciente, você não entendeu muito bem aquilo que ele quis transmitir. Então aí como é que fica? É uma situação difícil de resolver, mas, claro, um bom diálogo, o amigo diálogo sempre está aí, e um dos dois vai ceder, os dois vão ceder, o profissional, o paciente, cada um cede um pouquinho e acabam se entendendo, e o tratamento pode seguir adiante, e os dois vão terminar essa história muito felizes, né? É assim que deve ser, mas muitas vezes não é assim que acontece, o final às vezes não é tão legal assim. E o que acontece? Na maioria dos casos, o paciente, para evitar o desconforto, não quero ir adiante com essa discussão, então você termina o seu tratamento, tudo bem, está tudo certo, e eu vou ficar satisfeito assim. Aí conclui o trabalho, passa alguns meses e você ou o paciente fica mal dentro da roupa, vai se olhar no espelho, não se gosta, ele continua procurando ainda tratamentos naquela área, mas ele não tem coragem de começar tudo de novo, aí vai passando quatro anos, cinco anos, aí ele vai outra vez, vai mexer outra vez no trabalho. E o meu objetivo com esse canal, que não é de agora que eu tenho falado sobre isso, já tem, acho que desde o começo do ano a gente tem comentado sobre isso, e eu comecei essa forma de me comunicar com as pessoas falando, trazendo essas questões, trazendo essas dificuldades que as pessoas têm na comunicação com os seus dentistas. E isso tem trazido dor de cabeça para todo mundo, né? Os profissionais não ficam felizes, os pacientes mais ainda, né? Ficam frustrados com aquele tratamento e na verdade eles se frustram com toda a classe odontológica. Pega todos os dentistas do mundo, enfia no mesmo saquinho e diz, olha, dentista é enrolado, dentista não explica direito, dentista só quer ganhar dinheiro, dentista, tratamento odontológico para mim não dá certo, e então eu vou ficando assim mesmo, eu vou me conformando com a minha situação. Mas eu estou aqui, o Dr. Douglas está aqui para dizer que não precisa ser assim. No meu canal ele existe, a minha missão, eu abracei essa missão, para dizer para você que não é preciso ficar assim. Mesmo que você não esteja aqui na minha cidade, mesmo que você não possa vir até aqui, porque eu recebo mensagens de muitas pessoas querendo vir, e muitos acabam vindo, se organizam, sei lá, com hospedagem, vem, fica 15, 20 dias e faz o trabalho. Mas nem sempre é viável, né? Vamos e venhamos, pode ser mais caro fazer um trabalho desse. Então, na sua cidade você pode fazer o seu tratamento, você precisa do quê? Você precisa de informação, você precisa entender as coisas. E a gente está aqui para isso. E eu uso o YouTube, uso outros canais também, uso o Facebook, uso muito, uso demais o WhatsApp. Você quer receber esses vídeos no seu WhatsApp? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter um link. Você vai se cadastrar, nome, e-mail, o seu telefone, você vai começar a receber e a gente vai conversar. E eu leio as mensagens e eu respondo, eu posso demorar. Às vezes, dois dias para responder, eu pessoalmente respondo as mensagens. E se você não vem para cá fazer um tratamento, mas de repente a gente dá uma dica que resolve a sua vida, para você fazer o seu tratamento aí onde você está. Beleza? Vamos passar para o assunto, tá? Olha só, eu quero mostrar para você, eu estou com a minha tela aqui, eu vou mostrar para você o seguinte. Deixa eu ver se eu estou na tela certa, vamos lá. Estou na tela certa. Quero mostrar para você uma coisa. O que é uma prótese fixa sobre dentes naturais? Olha só, não vai ser muito difícil para você entender. Você está vendo aí? Dois dentinhos no meio, você tem um dentinho faltando, certo? Então, a prótese fixa, ela trabalha assim. Os dois dentes da extremidade, como você está vendo, os dois dentes da extremidade, eles são preparados. Nós chamamos esse termo, usamos esse termo, preparo. O preparo, o que quer dizer preparo? O que o dentista quer falar quando ele diz que ele vai preparar o dente? Ele vai fazer o que com o dente? Quando ele diz que eu vou fazer o preparo, o preparo é o que? Desgaste. Que tipo de desgaste o dentista faz, o seu dentista vai fazer quando ele vai fazer uma ponte fixa? É o preparo total. O que é preparo total? Ele desgasta todo o dente, certo? Como você está vendo aí? O preparo para a ponte fixa para dois dentes. Ele tem que preparar dois dentes. Como você está vendo aí, acho que você está vendo a legenda, né? É preciso fazer o preparo e sobre isso, a ponte fixa, ok? A ponte fixa, nós temos aqui três dentes fixados sobre, desculpa, três coroas, certo? Vamos chamar de coroas. Três coroas fixadas sobre dois dentes ou duas raízes. O do meio aqui está flutuando entre aspas, ok? Aqui embaixo não tem a raiz do dente natural, porque foi fixado nesses dois pilares. Então, isto é a ponte fixa sobre dente, certo? Vamos voltar lá, beleza? Agora, eu quero mostrar uma outra coisa, tá? Vamos ver se eu vou acertar a tela. Quero mostrar uma outra coisa para você. Você está vendo aí agora o quê? Qual é a grande dificuldade que existe na ponte fixa? A ponte fixa, como ela é unida, como você viu, a dificuldade está na higienização. Como vai fazer a limpeza? Ora lá, vamos pensar. Com o dente natural, a maioria das pessoas, tá? A maioria, a maioria diz... Doutor, eu não uso muito fio dental. Quando eu disse que não usa muito, é porque não usa mesmo, tá? É brincadeira, mas é verdade. Olha só. Numa ponte fixa, você vai tentar usar o fio dental de maneira convencional? Não vai dar certo, ok? Como é que vai usar o fio dental então? Vamos lá. Você está vendo aí que o fio não passa, certo? Ok? Deixa eu ver se eu voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho esse vídeo aqui. Olha lá. A gente tem a ponte fixa. Vou voltar aqui, eu preparo o zinho. Olha. Está indo, né? Está vendo como é que é a ponte fixa? Um dentinho aqui, um arco superior. O do meio está flutuando, entre aspas. As duas raízes da extremidade são o suporte da ponte fixa. Então, a ponte fixa é cimentada sobre esses dois preparos e o fio dental vai passar na extremidade da ponte e vai passar normal. Olha lá, o vai e vem do fio dental. No meio, vai passar? Não. Não vai passar. Aqui também não vai passar. Como é que o fio dental vai entrar então, né? Pensa. Essa área aqui em cima é uma área que vai reter placa bacteriana, vai reter resíduos alimentares. Tem que fazer higiene, doutor? Tem que só escovar aqui? Não resolve? Não, não resolve. Porque embaixo da prótese vai acumular placa e essa placa bacteriana vai ser extremamente danosa para o seu trabalho, o seu dente natural. Porque essa placa bacteriana, ela serve de alimento. Na verdade, ela já é, sabe? Um aglomerado de resíduos alimentares, células mortas e bactérias, micro-organismos. Os micro-organismos, eles se alimentam dos resíduos alimentares. Esses resíduos alimentares que vão se acumulando embaixo dessa prótese, certo? Servem de alimento para essas bactérias que se multiplicam muito, formam colônias ou placas, vão ficar retidas naturalmente embaixo da prótese, causando o que? A chamada infiltração. A cárie embaixo da prótese. Vamos lá, adiante. O fio dental, ele vai passar de que jeito, doutor? Ele vai passar com o auxílio de um passa-fio. Você está vendo esse dispositivo aqui? Esse dispositivo aqui chama-se passa-fio. O passa-fio é como se fosse um dispositivo, é como se fosse uma agulha. Sabe aquela agulha de costura que a sua mãe, a sua avó usa para pregar botão? Então, só que aqui não é de aço, não é de aço, é de nylon. Você vai procurar isso nas farmácias e mercados, supermercados. Chama-se passa-fio. E o passa-fio serve para quê? Para você passar o fio dental por ali e com o passa-fio você vai jogar o fio dental por baixo, como você está vendo aí por baixo da ponte. Olha lá, aí o fio dental vai entrar. Aí você vai fazer ou vai ver, como você está vendo aí? Vai fazer ou vai ver embaixo da prótese e remover a placa bacteriana. Simples, rápido e eficiente. Isso vai garantir a vida útil da sua prótese. Com certeza você vai proteger o seu investimento dessa maneira. Tá doutor, ponte fixa é assim. Tudo bem, se eu não quero fazer implante então, porque eu não quero fazer cirurgia, porque eu tenho medo, porque os meus dois dentes do lado estão meio a boca mesmo. Então, eu vou usar aqueles dois dentes do lado ali, daquele dente que eu perdi e vou fazer a ponte fixa então. Então, beleza, se você fizer isso que eu te mostrei, todos os dias, todos os dias, você vai fazer sua oração lá antes de dormir, passa o fio dental. É igual a isso, agora você não faz oração para dormir, você não passa o fio dental também. Alguma coisa vai dar errado aí, tá? Brincadeira, não tem nada a ver com oração. Mas olha só, o fio dental, sim, você precisa passar todas as noites, religiosamente. Toda hora, doutor, depois das refeições, de preferência sim, né? Mas se você trabalha, você almoça fora, você acha desconfortável passar o fio dental ali na ponte, porque, vamos e venhamos, é um pouquinho diferente usar o fio dental ali com o passa-fio. Você tem que primeiro adaptar o passa-fio ali no fio dental. Depois você tem que achar o espaço, passar por cima, pegar do outro lado, dar um pouco mais de trabalho. E você está num banheiro coletivo, um banheiro de shopping, você não vai querer fazer isso. Então, tudo bem, faz isso à noite, antes de dormir. Mas faz. Por que não? Por que não fazer, doutor? Agora eu vou te mostrar o outro vídeo. Deixa eu mudar minha tela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está... Vamos ver se eu estou... Vou acertar a tela aqui. Vamos ver se eu vou acertar a tela. Não. Aqui, agora sim. Vamos lá. Olha lá. Eu vou voltar um pouquinho esse vídeo. Aqui, aqui. Então tá, você está vendo aí, tá? Duas situações possíveis, ok? Para resolver o mesmo problema, como nós conversamos, implante ou prótese fixa. Ocorreu a fratura de um dentinho. Pensa agora, no pior, na pior possibilidade possível. O dente da frente. Fraturou, perdeu a coroa. E agora, doutor, o que eu faço? Você tem duas opções mesmo. A ponte fixa, que você já sabe o que é. Você precisa desgastar os dois dentinhos vizinhos e fazer a ponte de três dentes. Isso para, nós estamos falando de, para a ausência de um dente, ok? Pode ter outras ausências de mais do que um, do que dois, para fazer uma ponte fixa? Sim, mas tem limitação, tá? Vamos supor, se você tem, faltando dois dentes no meio e as extremidades são, deixa eu ver se eu estou na tela certa, e as extremidades são dentes naturais, se existe uma distância muito grande, não é recomendável que você faça isso, porque existe o risco de fratura bem no meio da prótese, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui nessa tela. Vamos lá, adiante. Então, você tem aqui a situação de perda do dente, você tem, então, a extração do dente, você tem a oportunidade de resolver de duas maneiras, vamos ver. A primeira maneira, nós temos o implante, ok? O implante dental para resolver a perda de um dente. O implante é colocado, instalado numa cirurgia, sem maiores problemas, a prótese fixa sobre o implante para um dente é instalado e a coroa é instalada logo depois e está ali, resolvido o problema, ok? O resultado está ali embaixo, vai ficar ali. No caso da ponte fixa, desgasta o dente vizinho, desgasta o outro dente vizinho, confecciona a ponte e cimenta. Olha lá. Vamos supor, se você for um pouco assim, desajeitado para usar o fio dental, não vou usar fio dental aqui, vou escovar muito bem, fazer bochecho. E olha lá. Então, você tem dificuldade de higienização e você não segue a recomendação do seu dentista. O que pode acontecer? Vamos ver? Com o passar do tempo, eu digo com o passar do tempo, tá? Isso pode se traduzir com alguns anos. Mas, doutor, o que é isso que está acontecendo aí? Olha, é um fenômeno que pode ocorrer nessa situação aqui, que está um exagero, não é assim, tá? Está um exagero, isso chama-se retração ou atrofia. Essa área que perdeu o dente, que não foi utilizado para colocar implante, muitas vezes, dependendo de como é feita a extração dentária, ocorre uma perda óssea violenta aqui, ok? Essa perda óssea vai ser acompanhada de perda de tecido gengival, a gengiva sobe junto. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é comum, certo? É comum acontecer. Use uma ponte fixa lá. Com o passar dos anos, não é meses, tá? Anos, dois, três, quatro anos, cinco anos, a gengiva começa a subir e o espacinho embaixo da ponte começa a surgir. Então, a pessoa começa a perceber, doutor, como é que eu faço para resolver isso? Vamos ver esse problema aqui. Quando há dificuldade de higienização, aquilo que eu estava falando sobre cárie, infiltração, olha só, essa cárie ou infiltração pode abrir uma porta para contaminação do canal desse dente e esse canal original, esse canal contaminado, originar uma infecção lá na pontinha da raiz chamada de abscesso, abscesso crônico, nesse caso aqui, muitos anos depois, aquilo se manifesta. E o pior, pode ocorrer o quê? Uma fratura dessa raiz com muito tempo depois, tá? Olha só, eu estou levando aqui as últimas consequências, tá? O que pode acontecer. Não é provável que isso aconteça desse jeito, mas alguma dessas possibilidades, alguma dessas situações pode acontecer isoladamente ou todas juntos ao mesmo tempo como você está vendo, tá? Então, você vê, aquela fratura vai originar um edema gengival bem visível, certo? E com isso, o futuro disso aqui é a fratura da prótese. A prótese vai acabar soltando. Então, entre um trabalho e o outro, tá? Digamos assim que num espaço de 5, 10 anos, a gente tem uma grande possibilidade na ponte fixa sobre dentes, tá? De chegar nesse ponto aqui, tá? Não é assim. De todos os casos, qual é a porcentagem? Eu não tenho esse número aqui. Eu não tenho como dizer que é 50%, se é 80%. Existe a chance. Porque está muito relacionado a várias coisas. Se você consegue passar o fio dental direitinho, é principal. Se a prótese fixa ficou bem adaptadinha, se não ficou degrau, se não ficou excesso, se não ficou falta, certo? Se existe o espaço ali para você passar o fio dental, se ela não ficou extremamente presa ali, se ficou muito presa, que não passa nem o fio dental, tudo bem. Melhor ainda, tá? Por quê? Porque daí o alimento também não para, certo? O alimento não vai, o resíduo não vai ficar ali embaixo. Então, você não vai conseguir passar o fio dental, beleza. A placa bacteriana também não vai se alojar, porque você, na superfície externa, você vai fazer a escovação, certo? E na interna, vai fazer a escovação e está tudo certo. O problema é quando fica um pequeno espaço, certo? E aí, você tem que usar o fio dental. Vamos lá. Então, a gente tem essa situação aqui e acaba-se tendo que remover o trabalho todo. E aí, nesse caso, partir para implantes, porque a condição é a pior possível. Então, eu queria mostrar para você como isso ocorre. É uma situação, assim, bem exagerada, certo? É bem exagerada mesmo. Mas eu recebo no consultório situações, assim, recebo. E para resolver com o implante ali, se fosse lá atrás, no comecinho, na primeira situação ali, da perda do dente ali com o implante, tranquilo, certo? Para resolver aquilo ali. Pode dar uma pequena diferença de altura na gengiva, mas não é muito visível. Mas para resolver a situação depois de alguns anos, é difícil resolver isso de maneira convencional. Vai precisar de enxerto. Mas ok, resolve igual. Tem implante para isso? Tem implante para isso. Tem prótese para isso, doutor? Tem prótese para isso também, certo? Não é preciso você ficar desesperado. Se está nessa condição, para mim não tem mais jeito, eu vou morrer assim mesmo, está tudo certo. Eu já estou com 70, 60, mesmo falta pouco tempo. Olha, não pense assim, porque a expectativa de vida no nosso país está cada vez maior. Não no nosso país, no mundo, né? De forma geral, as pessoas estão morrendo mais tarde. Estão levando mais tempo a ter problema de saúde. Porque estão se dando conta que precisa cuidar na alimentação, precisa praticar esportes, fazer exercício, atividade física, lazer, tudo é importante. Então, essas informações estão mudando a média, a expectativa de vida média do brasileiro e das pessoas no mundo, certo? Então, você vai viver mais, vai viver mais do que seu avô. Não porque seu avô, de repente, vivia num mundo menos poluído. Você vive num mundo mais poluído, certo? Mas a tendência é que você se cuide mais, que você seja mais seletivo com o alimento que você consome e que você pratique mais esportes, tenha uma vida mais saudável. Então, se você vai ter uma vida melhor, por que não viver comendo melhor com dentes sobre implantes, com dentes fixos, com dentes longe de uma situação como essa, que você está à mercê de uma infecção, que você está numa possibilidade grande de ter uma perda dental que não precisaria, tá? Olha, era isso que eu queria falar pra você hoje, mas eu quero mostrar uma outra coisinha. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar dessa tela. Você está no meu telefone agora, você está vendo o meu telefone, o meu celular. Mas por que você está mostrando o seu celular, doutor? Porque olha só, eu tenho falado nos meus vídeos do Odonto Educa. O Odonto Educa é um curso online voltado para pacientes e não para profissionais, que tem o objetivo de ordenar o seu conhecimento sobre os tratamentos reabilitadores. É deixar claro pra você o que é dente, o que é implante, o que é coroa, o que é prótese, o que é ponte móvel, o que é tratamento de canal, o que é restauração, o que é um protocolo, e como os implantes são colocados, de que forma, os materiais, que tipo de prótese, como é montada a prótese, qual a sequência dos eventos, os problemas que ocorrem na infância, na adolescência, tudo dentro de uma sequência cronológica, dentro de uma timeline, como a gente está acostumado a ver nas redes sociais, na linha do tempo. Então, tudo isso para que você possa compreender a razão e o porquê das coisas. Se você está na sua cidade e não pode ir a Florianópolis, você vai ter condição de ir na sua cidade procurar um profissional que fale essa língua, que você possa entender aquilo que ele diz. Como é que você vai selecionar os profissionais? Olha, a tecnologia da informação está aí. Use, vá para a internet, vá para o Google, vá para o YouTube, pesquise, procure, mande mensagem, converse com os profissionais, perceba a linguagem, comece a ser seletivo naqueles profissionais que vão conversar com você. Se ele explica os termos dessa maneira, existem profissionais, eu acredito muito que existem profissionais que são verdadeiros professores, que dão aulas para os seus pacientes, nos seus consultórios, você precisa entender. E se você não entender direito, também não tem problema, você vai explicar para ele. Doutor, olha só, eu preciso de uma prótese fixa de três elementos, eu preciso de um implante unitário. Mas, doutor, como que eu vou usar essas nomenclaturas? Não, você vai aprender. Onde? No Odonto Educa. Por isso que o meu telefone está aqui, porque o Odonto Educa é uma plataforma, é um curso multiplataformas. Você vai acessá-lo no seu telefone, no seu computador. Então, você vai carregar o Odonto Educa no seu bolso. Odonto Educa, olha lá, eu vou abrir meu telefone aqui. Deixa eu procurar o link, que eu já deixei salvo aqui, onde está? Aqui está. Olha só que legal, como está legal. Essa aqui é a página de login do curso. Olha lá. Eu vou clicar aqui, vamos ver se eu já tenho a salva, a senha salva aqui. Já tenho, a senha já está salva. Então, eu acabei de entrar no Odonto Educa. O meu telefone está aqui, estou acessando aqui. Para você não achar que isso é uma montagem, olha aqui. Estou acessando aqui agora, vou para o curso. E você vai ver na tela, olha lá, como é que vai funcionar o Odonto Educa. Aulão. Olha lá, vamos ver se eu falo aqui alguma coisa. Olha lá, o Dr. Douglas falando. Aí, então é assim que vai funcionar. Vai funcionar em módulos, cada módulo vai existir um número variável de aulas. Você vai acompanhando no seu telefone, numa sequência. E não é só no seu telefone, ok? Você vai abrir isso em qualquer plataforma, no seu computador, no seu tablet. Estou falando disso, porque esse é o meu segundo trabalho, certo? Aliás, terceiro, primeiro trabalho no consultório. Segundo, aqui no vídeo, terceiro, Odonto Educa, ok? Então, eu só queria mostrar como vai ser legal trabalhar. Você poder fazer o seu trabalho, o seu tratamento. Com esse, vai funcionar quase como um aplicativo, certo? Se você está em Florianópolis, deseja conhecer o Odonto Educa, também, antes de vir ao consultório, melhora ainda. Você vai vir ao consultório já sabendo de todas as nomenclaturas e todas as possibilidades possíveis. Eu vou gastar menos tempo com você no consultório, te explicando as possibilidades, ok? Gente, é isso. Odonto Educa está quase pronto. É muita coisa. Eu estou gravando muito vídeo. Então, quase pronto. Aguenta aí. Dúvidas sobre o que a gente conversou hoje? Comenta no canal, coloca nos comentários. Se você está, se você está numa plataforma diferente fora do YouTube, você vai encontrar aqui embaixo um campo para comentários. Se você está recebendo esse vídeo por mensagem, pode, na própria mensagem do WhatsApp, fazer a sua pergunta, ok? O consultório está aberto, o Dr. Douglas está disponível para responder, pode não responder na hora, mas a gente sempre faz o possível para deixar claro o seu entendimento sobre aquilo que você viu, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.